Tu estiveste lá há quanto tempo, mano? Eu estive um ano. Um ano lá dentro? Como é que é? Estás lá? Ah pá, mano, é rijo, mano. É rijo. Isso é só para os focos, mano. Cresce? Ah pá, tu cresces, mano. Mas depois tu vens para a realidade, mano. Vás ver? Depois tu vens para a realidade. A realidade é a mesma coisa. Mano, tem uma pessoa que é das minhas melhores amigas, mano. Que é uma pessoa que eu respeito muito e que eu amo mesmo. Como o meu irmão, mano. Como o meu irmão. Que é o Yannick. Jaló. E ele diz-me. Bem. A realidade é esta. Quando a gente joga a bola e quando a gente está ali naquele mundo, aquilo é o nosso sonho. E é tal e como, mano. Quando a gente acaba, aí tu vens para a realidade, está vendo? Vens para a batida, está vendo? Irmão. Por isso é o que eu estou a dizer. Cai tudo, né? Mano, cai tudo. Por exemplo, se tu não fizeste um pé de meia. Se tu viveste aquela vida de jogador, mano. Porque quando a gente joga, a gente vive aquela vida. A gente quer... Mano, este ano que eu tenho, este ano deve custar aqui mil, dez mil euros, mano. Mas isso foi o jogador que me deu. Já. De Brenda? De Balenciaga. Não, eu tirei-lhe do carro.